Salve, salve minha galera animal, aqui biólogo Tomás Giroto, seja bem-vindo ao canal do Bicho Paulistano hoje com os ratos pelados e vamos para mais um vídeo da nossa série do Planet Zoo Zoológico Virtual é isso mesmo, seguindo a nossa franquia pessoal, a gente vai agora mostrar as nossas aranhas e vou começar mostrando para vocês, dá só uma olhada, ali está aí dos animais que nós temos no nosso parque atualmente são só invertebrados no momento, tirando o crocodilo de água salgada que vocês viram o recinto dele sendo pronto no episódio passado, se inscreve aí para não perder nenhuma novidade nenhum episódio dessa série também, dá só uma olhada quantas doenças aí a gente tem para pesquisar eu optei por pesquisar uma aí que é bem específica, ela é do crocodilo de água salgada então, a varíola do crocodilo de água salgada, como eu tenho o crocodilo de água salgada vamos começar por ela, like, né? Mas tem várias outras aí, cada tipo de doença comete cada tipo de animal isso também é muito bacana da gente aprender aí por conta do Planet Zoo e agora eu vou mostrar para vocês, como eu disse, algumas aranhas, dá só uma olhada temos aí a Lasiodora paraibana, que está aí como caranguejeira rosa salmão brasileiro e a caranguejeira de joelhos vermelhos mexicana, do gênero Bracpelma, olha que coisa linda, né? uma das tarântulas mais bonitas do mundo e nós também temos a maior de todas, que ela é conhecida como Bird Eater, né? a comedora de pássaros ou a terafosa blonde e a temida aranha armadeira, dá só uma olhada na aranha armadeira, repara no detalhe que ela tem os oito olhinhos aí certinho, meu, muito bacana vistas as nossas aranhas, agora eu vou mostrar para vocês o expandir do nosso projeto aí, né? vamos fazer uma floresta, a floresta dos anfíbios, pois é você vai ver aí como é que a gente vai preparar uma florestinha, árvore por árvore dá só uma olhada, né? Escolhendo as árvores do bioma tropical e da América do Sul então tem aí em baúbas, árvores típicas da Mata Atlântica também tem castanheira, samambaias baixinhas aí de todos os tamanhos, muito bacana e eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz uma cachoeira também nesse game é bem diferente dos otaikon para quem estava acostumado ó, as rochas dá para mexer nessa maneira aí com as dimensões, né? brincar aí, enterrar um pouco, você pode colocar uma em cima da outra e formar uma maior ainda e tem rochas de diversos biomas também essas aí são do bioma tropical tem rocha com neve, rocha com musgo também tem uma variedade imensa, pessoal e aí você vai personalizando, né? tem horas que dá vontade de personalizar mais tem horas que dá menos, né? aí você vai alternando seus momentos de vontade aí eu estava com vontade, por exemplo, pedrinha por pedrinha tranquilo, né? colocar uma ericônia também e vamos preenchendo jasmin manga tem um vídeo com a lagarta do jasmin manga no canal do Bicho Paulistano dá só uma olhada aí, você vai gostar com certeza aí pé amarelo também uma árvore sul-americana e aí rato pelado, vem cá e aí nós fomos colocando algumas plantinhas cada vez menores, né? a orelha de elefante também tá vendo? muita paciência pra decorar algumas rochas com musgo bacana que essas rochas enormes elas existem em Mata Atlântica, né? pra quem já fez trilha às vezes você tá andando do nada tem uma rocha uma única assim tipo, aí agora nós vamos começar a nossa cachoeira, pessoal dá só uma olhada eu tô criando meio aí um como se fosse uma nascente, né? vocês viram que eu fiz uma bacia eu elevei o terreno ali em volta e agora eu estou rebaixando o terreno em frente que vai ser tipo um riozinho por onde a cachoeira vai desaguar aí você vê a gente vai fazendo o teste, né? nesse game quando você quer fazer a água você rebaixa o terreno e aí você seleciona lá pra encher de água se você errou se você não conseguiu fazer você queria você tem que tirar toda a água de novo pra poder fazer as alterações meio real meio chato aí você decide me conta nos comentários aí eu coloquei algumas rochas com musgo pra gente fazer a base da nossa cachoeira que também, né? é bem diferente do... de quem jogava o Zutai com 2 pra fazer uma cachoeira lá você fazia com essa ferramenta de terreno pra fazer uma cachoeira no Planeta de Zul você usa um pouco da ferramenta de terreno mas você... isso é pra deixá-la mais natural né? mais realista porque na verdade você vai usar isso aí olha só os efeitos especiais então se você vacilar você deixa o efeito especial ali de cima você tá olhando você acha que ele tá no lugar aí quando você vai jogar ele tá repetindo no meio do ar assim no meio do nada não fazendo sentido nenhum então tem que ficar atento aí com... com essas questões no Planeta de Zul porque... é... você consegue fazer muito mais coisas personalizar mas tem que ter essa minuciosidade na hora de colocar o efeito especial também pra ele não ficar um negócio sem sentido né? não ficar flutuante e agora eu estou aí decorando a... o bumbum da cachoeira aí os fundos né? a retaguarda dela aí colocando bastante costela de Adão que aliás dá um fruto que pouca gente sabe que dá pra comer né? maravilhoso é... a planta de costela de Adão eu nunca comi o fruto eu tenho muita vontade de experimentar aí vocês viram ó ficou meio ruim ali o efeito da cachoeira acho que ficou muito forte aí eu vou arrumar ainda ali atrás também dá pra você colocar um fluxo tem vários efeitos especiais não são somente efeitos especiais de água mas aí no momento os que interessam pra gente ó você pode mudar a direção dele rodando como se fosse um objeto mesmo e é... é isso mesmo uma pontinha de metal parece né? um pontinho que você coloca aí no cenário ele fica praticamente invisível depois que você coloca né? só chegando muito perto pra ver e acaba tendo esse efeito literalmente especial aí de queda de cascata de água se movimentando né? dá só uma olhada aí como é que ficou tem as ondas da água também as ondulações na água ali também coloquei um pouco de fumaça que também entra em conta é... entra como efeitos especiais as folhas caindo ali né? eu tava brincando aí fazendo um pouco de teste também eu nunca tinha usado esses outros efeitos especiais só a cachoeira que eu já sabia fazer e ficou aí mais ou menos né? tá... tá legal já fiz melhores vou fazer melhores vocês vão ver aí se vocês gostaram o que vocês acham que poderia melhorar nessa cachoeira deixem aqui nos comentários pessoal não esqueçam de se inscrever deixar sua curtida porque aqui é o Planet Zoo mas com um biólogo pois é e no canal também tem vídeos com os animais de verdade do bicho paulistano então vale a pena conferir aí beleza? é isso aí finalizando a nossa cachoeira agora ó dá só uma olhada né? olhando bem de perto ali o que eu tava olhando aí? não sei o que eu tava olhando no mapa de calor sinceramente eu não sei aí eu tava deixando ela mais realista né? porque parece que ali não tava caindo legal tava ficando meio no ar tirei essa pedra aí melhorou ali ó ó o efeito especial como muda tudo né? eu gosto de deixar bem perfeitinho porque eu tenho toque praticamente né? com essas coisas ó ficou bem legal bom esperamos que você tenha gostado eu sou o Tomás Giroto inscreva-se no canal me siga nas outras redes sociais e essa foi a nossa cachoeira no Planet Zoo e no próximo episódio nós vamos conhecer os anfíbios que vão morar aí nessa floresta não percam até o próximo vídeo tchau tchau tchau